Estamos de volta com o nosso Bom Demais. Eu já vou ao vivo com a Hídria Portela, que está ao vivo lá na Universidade Estadual do Piauí, que está completando 38 anos, gente. Que bacana, Hídria. Bom dia. Que informações você traz para mim hoje? Bom dia, Stefânia, para você e para quem está assistindo agora o Bom Demais, como você bem disse. Nós falamos direto da Universidade Estadual do Piauí, que completou, Stefânia, na verdade, ontem, viu? 38 anos, dia 28 de julho, mas as comemorações, as homenagens a esta instituição de grande importância aqui para o estado do Piauí continuam, viu? Ontem, inclusive, iniciou com uma grande homenagem aí na Ponte Estaiada. Ponte Estaiada recebeu aí iluminações que fazem alusão às cores da Universidade Estadual. E nós estamos aqui ao lado do professor Evandro Alberto, ele que é reitor da UESP, e vai falar aí um pouco sobre toda essa programação envolvendo o aniversário da Universidade Estadual. Bom dia, reitor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Hídria. Bom dia, Stefânia e os telespectadores. Exatamente, 38 anos de transformação social. Então, a nossa UESP, ela foi fundamental e é fundamental. Lembrando que, na linha do tempo, 1984, foi criada e logo em seguida, em 1986, criou a fundação, que é a FADEP, e logo em seguida, começou os processos de ampliação da nossa universidade. Em 1993, houve a expansão com a criação da fundação, a FUESP, e aí nós tivemos, de lá para cá, nessa linha do tempo, muitas conquistas. Então, havia uma necessidade muito grande de formar professores e a nossa universidade cumpriu muito bem esse papel, como de fato ainda cumpre até hoje. Tivemos uma grande expansão da universidade, criando os campi no interior. Hoje, nós contamos com 10 campi no interior e, aqui na capital, 2 campi. Então, com vários centros, hoje nós somos 18 unidades acadêmicas, administrativas. Nós também estamos ampliando a nossa pós-graduação, que hoje conta com, entre ali, Lato Senso e Estrito Senso, 10 programas, mas a gente quer, estamos fazendo parcerias para que a gente possa evoluir mais ainda nessa perspectiva. E os concursos que aconteceram na nossa instituição. Então, nós tivemos vários concursos públicos para professor efetivo, para técnico efetivo. Nós fizemos agora, em 2017, para professor, foi o penúltimo e o último que ocorreu agora, do ano passado. Nós tivemos aí a convocação desses professores para que eles pudessem, de fato, integrar o nosso quadro. Então, com mais 85 vagas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos quase mil professores efetivos. Uma universidade que tem avançado muito. Assim como, também, nós temos hoje 104 cursos de graduação. Então, é uma universidade gigante, é uma universidade enorme que tem transformado a vida das pessoas. E aí, para comemorar, nós estamos aqui convidando ex-reitores. Nós estamos também com a programação cultural na nossa universidade, com atrações como coral, corpo de dança, aqui junto com os nossos servidores, que conta também com depoimentos dos nossos diretores. E a nossa universidade, ela hoje comemora também esse canteiro de obras. Nós somos hoje um canteiro de obras, obras em todas as unidades. Então, para você ter uma ideia, aqui onde nós estamos no Torquato, Hidria, com investimento para construção de seis novos prédios. E eles já estão sendo construídos. Dois a gente entrega até o final do ano, ali no início de janeiro. A gente quer entregar dois já prédios, serão seis aqui. Reformamos aqui o setor 21, estamos reformando 17. Aqui vários setores sendo reformados. A ideia é reformar todo o campus Poeta Torquato Neto, construir esses seis prédios, a biblioteca, que nós já estamos no segundo pavimento, sala de leitura. Fizemos aqui também no CTU um novo bloco de salas de aula. Vamos fazer lá no Clóvis, Moura, reforma todas as unidades. Picos está com 50% da ampliação já em andamento. Bom Jesus, 50%. Uruçoi, 50%. Vamos licitar esse mês o campus de corrente. Então, assim, são obras em todas as unidades. Nós estamos vivendo uma verdadeira transformação na infraestrutura da Universidade Estadual do Piauí. Para comemorar esses 38 anos com o tema UESP, ontem, hoje e sempre. Tá certo. A gente quer, então, agradecer as informações passadas aqui pelo reitor da Universidade Estadual do Piauí. E a gente já observa, né, reitor, uma grande movimentação aqui no espaço Poeta Torquato Neto. Aqui a gente está nesse local onde fica, inclusive, a reitoria, o auditório Pirajá. Um espaço muito importante aqui da instituição. E, olha, a gente, inclusive, está recebendo aqui a presença também do reitor da Universidade Federal do Piauí. Stefânia, eu volto com você. Idria, muito obrigada pelas informações. Eu que moro sempre ali perto, moro ali na região, pertinho, né? Sempre passo aí pela UESP. Espero que venham mais e mais melhoras, melhorias, né? E qualidade aí, não só para os alunos, como para os professores, para quem trabalha lá na UESP. É futuro, né, gente? UESP é futuro. É futuro da nossa população, da nossa sociedade. Estudo. Estudo.